Feriado de 7 de setembro, o empregado deve trabalhar? Na próxima quinta-feira é o feriado nacional do dia 7 de setembro, da Independência do Brasil. E muitos trabalhadores têm esta dúvida, se devem trabalhar ao serem convocados pelo empregador. Eu já disse aqui em mais de uma oportunidade que muitas atividades são consideradas essenciais e, por conta disso, funcionam normalmente em dias de feriado, como também em domingos, como, por exemplo, hotéis, supermercados, postos de combustíveis. Enfim, os trabalhadores que forem convocados ao trabalho no dia do feriado é importante que compareçam às atividades para evitar penalidades como advertências e suspensões. Mas, ao trabalharem, têm o direito de tirar uma folga para compensar este dia de feriado ou ainda receber o dia em dobro. Importante dizer que há algumas escalas de trabalho que, mesmo que o trabalhador desenvolva o seu trabalho no dia do feriado, ele não tem direito ao recebimento em dobro e, tampouco, tem o direito de ter uma folga compensatória, como, por exemplo, na escala 12 por 36. Diz aqui para mim se você vai trabalhar no feriado de 7 de setembro.